de um grande artista, James Whistler. James Whistler é um artista americano, mas viajou para a Europa e nunca mais voltou, nunca mais retornou. Passou o restante da sua vida entre França e Inglaterra. Ele morreu em Londres, morou muito tempo em Londres. É um grande artista, nasceu em 1834. Em 1834 faleceu em 1903. É um artista conhecido pelas suas composições equilibradíssimas. Ele dava muita prioridade à estética, muito mais prioridade à estética do que à narrativa, do que ao significado. Para ele, o significado estava na própria forma, na própria composição, o que aquilo passava em termos de harmonia, de equilíbrio, de mistério, a forma. Então, a estética antes da narrativa, antes da história, antes da explicação, do conceito. Enfim, o conceito era a própria forma. Conhecido por paisagens noturnas, paisagens misteriosas, ou paisagens, assim, bem nebulosas. E também por figuras, principalmente por perfil, elegantes perfis da figura humana. E o quadro mais conhecido dele, que é o retrato da sua mãe, o rígido arranjo em cinza e preto, número um. Esse quadro é muito conhecido e ficou muito popular também. Agora, recentemente, aí eu acho que, se não me engano, década de 90, ou início dos anos 2000, eu acho que é década de 90 mesmo. Um filme do Mr. Bean, é uma comédia em que ele vai no museu, eu acho que ele foi limpar esse quadro, e passou um solvente no rosto dela, passou um solvente e borrou o quadro todo, o rosto dela todo, quer dizer, uma obra-prima, uma obra-prima do Isla, totalmente destruída. É um quadro incrível, e mostra um perfil, um perfil muito misterioso, um quadro extremamente sóbrio, mas ao mesmo tempo misterioso. Uma obra-prima. Uma obra-prima.